Valeu a pena votar no Zema. O seu pai é que começou ou o seu avô? Minha avó, é a mãe do meu pai. Depois é minha mãe e agora eu. Então é a quarta geração. Vendo pra Goiás, pra Paraná. Ah, é? Então vai longe, então. Não tem queijo que fica sobrando, não. Não, tem queijo, só que falta. E aí a gente conseguiu agregar mais valor no queijo depois de a gente ter ganhado o concurso, né? Acho que vocês têm aí a faca e o queijo na mão. Trinta! Trinta!